Música Vou pra casa do caralho Queremos estudar, pode botar, pode apanhar a puta Queremos te matar, queremos trabalhar, a cadeira assinar Não queremos terceiro e menos humilhar Queremos o sossego, por isso não nos colo Você achou ruim, vou pra casa do caralho Vou pra casa do caralho Vou pra casa do caralho Queremos estudar, pode botar, pode apanhar a puta Queremos te matar, queremos trabalhar, a cadeira assinar Não queremos terceiro e menos humilhar Queremos o sossego, por isso não nos colo Você achou ruim, vou pra casa do caralho 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 Música 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 Música